E aí caras, como é que vocês estão hoje? Espero que bem, então, primeiramente eu queria pedir desculpa por esse sumiço aí que eu dei de 5 dias, eu acho, mas é que eu queria tirar uma folga da internet, fiz aniversário também há uns dias atrás, então, sabe, queria tirar um tempinho pra me relaxar de toda a internet, mano. E queria me desculpar também se eu tá meio ferrado aqui, eu acabei de acordar e quis gravar esse vídeo logo, mas enfim, mais especificamente, ontem envolveu uma grande treta com o Corey e a HBO Max, eu acho que a esse ponto você já deve estar por dentro de tudo que aconteceu, né, mas caso você viva numa caverna ou, sei lá, não acompanhe esse mundo da internet, eu deixo vocês por dentro do que aconteceu, mano. Basicamente, a HBO Max fez um documentário lá sobre massacre em Realengo e tal, sobre essas porra aí, eu sinceramente não assisti, mano, porque eu não tenho HBO Max e, sinceramente, se eu tivesse, provavelmente não assistiria, mano, não curto muito os documentários deles, entendeu? Mas enfim, eu acho que essa é uma série de documentários sobre alguns massacres ou sobre como a internet influencia a cabeça dos jovens e eu, sinceramente, não faço ideia do que se trata, mas deve ser algo por aí. De qualquer forma, o canal do Corey apareceu nesse documentário, eu acho que vocês estão ligados quem é Corey, né, tipo, um youtuber extremamente popular aí, faz vídeo de Five Nights at Freddy's e todo esse tipo de coisa, curiosidades, enfim, bom, o canal dele apareceu nesse documentário que, por si só, já é uma merda, tipo, seu canal aparecer em um documentário sobre massacre e todo esse tipo de coisa é bem complicado, mano, é uma situação bem zoada pra você e você já fica mal falado. Mas não só isso, o documentário pegou o canal dele e falou que, sei lá, é um prato cheio pra aliciador de menor de idade e todo esse tipo de coisa. Eu, sinceramente, não sei muito bem o que isso quer dizer, mano, tipo, eles falaram literalmente isso, porque, assim, tem crianças na internet em todo lugar, se você for procurar, então, porque só o canal dele, em específico, é prato cheio pra aliciador e... É bem complicado, mano, a minha cabeça não fez muito sentido e eles só quiseram fazer isso pra chocar ou alguma coisa assim. Enfim, depois disso, teve uma repercussão bem negativa, o pessoal ficou bem puto no Twitter, defendeu o Corey e pá, tipo, porra, como é que vocês botam o canal do cara, assim, sem mais nem menos, em um documentário como esse e ainda alega uma coisa dessas? É uma situação bem foda, pra ser honesto, cara, tipo o Corey fez um vídeo, falou que ficou bem afetado com essa situação, que tomou calma antes e tal, porque é complicado, né? A primeira vez que seu trabalho aparece na TV e é num documentário tipo isso e o cara falando isso, então é... é uma situação de merda, cara, seu canal fica mal falado, porque, assim, a gente da internet sabe que não é bem assim, que não é como eles falam, mas o pessoal mais velho que consome esse tipo de coisa não tá... não tá muito ligado nessas noias, tá ligado? Então, é até perigoso pra ele, pro Corey em si, porque, como ele falou no vídeo dele, é perigoso ele sair na rua, alguém reconhecer, sei lá, falar, ah, aquele cara do documentário que... que o canal dele é a válvula pra aliciar menores de gente, vai lá, é pai... E, assim, no vídeo do Corey, ele falou que tentou entrar em contato com a HBO Max pra tirar o documentário, ou pelo menos, sabe, censurar essa parte, mas, pelo que ele falou, nada feito, então, é foda. Aposto que, sei lá, se fosse eu usando um trechinho de documentário deles, porra, já era o meu canal, o meu canal ia pra vala. Mas eles acusar uma pessoa disso, com risco de destruir a vida e a carreira dela, tá... tá de boa, mano, tá suave. Eu sei que essa situação já é ridícula por si só, tipo, os caras fazerem isso é muita sacanagem, mas não para por aí, porque eu acho que esse tal de Márcio Chagas, eu não sei, o cara que... que falou que o canal do Corey é um prato cheio pra aliciador de menores, ele respondeu toda essa treta. Eu acho que, assim, a resposta dele foi uma das piores coisas que eu já vi na face da internet. Eu vou deixar vocês irem, porque eu acho que eu não conseguia explicar isso, cara. Não de você! Você é citado porque é um dos maiores canais do Brasil! Eu tô te fazendo elogio, Corey! Só que os aliciadores buscam esse conteúdo dentro do seu canal, porque é nos comentários que eles arregimentam crianças, jovens e adolescentes. Você sabe disso! Tá certo? Não fique triste pelo Corey estar assim, não. Ele tem recurso pra buscar um bom psiquiatra, pra deixar de tomar remédio. Não fique preocupado se ele vai atentar até contra a própria vida dele. Isso não é nossa responsabilidade. Não é nossa responsabilidade. A responsabilidade dele é com cada um dos seguidores, dos milhões de seguidores que estão na rede social dele. Talvez, se você tivesse pouco tempo pra pesquisar um pouquinho dessas coisas, ao invés de passar o dia inteiro pesquisando sobre conteúdos irrelevantes, você estaria mais pronto pra um debate. Só quero te dizer, Corey, que eu sou jogador de videogame. Tem mais um trecho dele aí, Pedro? Eu gosto de conversar com as pessoas. Eu não gosto que elas me acusem assim, não. E, novamente, viu? Eu não sou esse Ricardo e nem rapaz, não, viu? Eu tenho 44 anos e o meu nome é Ricardo Chagas. Consultor educacional. E, assim, como você pode ver, o cara levanta o tom de voz, tá ligado? Tem uma marra do caralho. Tipo, não, não, eu tô certo e você tá errado e não tem o que vocês fazerem, tá ligado? Mas, assim, pelo que eu vi, ele não só foi arrogante com o Corey em toda essa situação, mas ele também falou que todas as pessoas que produzem conteúdo na internet são irrelevantes. Eu não tô nem zoando. Saiu da boca dele, cara. Ele falou literalmente isso. Tipo, olha aí. Sabe do que nós estávamos falando? Não era sobre você. Sabe por que você não foi procurado pela HBO? Porque você é irrelevante. Você é irrelevante. Você e todas as pessoas que produzem conteúdo na internet brasileira são irrelevantes. E usam de hype de games. E, assim, eu acho que eu nunca vi algo assim acontecer porque o cara tá errado, tá ligado? Ele tá muito errado em toda essa situação. Acusar o cara do canal dele ser responsável por aliciar menores e ainda por cima botar o canal do cara em um documentário pra HBO é foda, cara. Mas o pior de tudo é o cara não admitir a culpa e ficar com uma arrogância do caralho e xingar todos os criadores de conteúdo da internet. Tipo, porra, parabéns pra esse maluco, velho. Acho que eu nunca vi alguém mais arrogante na face da Terra. Eu não sei se esse cara se acha melhor porque faz documentários ou porque aparece na TV, mas, cara, sinceramente, eu já vi youtuber de 200 inscritos fazer documentário melhor sem acusar ninguém de nada do que esses caras aí, tá ligado? Tipo, porra, é... E nessa situação eu nem sei quem culpar, mano, se eu tenho que culpar HBO Max por deixar esse documentário no ar e por deixar o cara falar tanta asneira assim. Se eu tenho que culpar esse cara ou... Eu não sei se tenho que culpar o serviço de streaming. Cara, é... É uma bolha do caralho. Acho que tem muitos culpados aí. Eu vou falar, cara, toda essa situação é muito foda porque eu não esperava que isso ia sair de um serviço de streaming, tá ligado? Eu esperava esse tipo de coisa, sei lá, da Rede Globo, da Record, que geralmente faz matérias em cima de jogos e animes que é culpado por isso ou aquilo. Eu não esperava isso vindo da HBO Max, cara. Sinceramente, não esperava mesmo. Mas já que tá aí, né, vai fazer o que é. A mídia geralmente tem dessas, né, de pôr a culpa do que acontece em terceiros. Ah, aconteceu um massacre, é culpa do CSGO, aconteceu isso, é culpa de tal youtuber que falou isso ou aquilo. Então, é uma situação bem complicada e já vem de anos isso aí. Acho que não vai mudar agora. No fim de tudo, eu espero que a HBO Max tire isso do ar, pelo menos. E que, sei lá, cara, role uma punição, que o Corey vai atrás de processo judicial ou algo assim. Porque, cara, acusar um cara que não tem nada a ver do canal ser um prato pra liciador de menores e ainda botar o canal do mano num documentário sobre massacre, cara. Acho que não dá pra ficar assim, mano. Acho que tudo tem limite, sabe? De qualquer forma, é mais ou menos isso que eu tinha pra falar aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta, compartilha. Deixa sua opinião aí nos comentários, gostaria muito de ler. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Vejo vocês por aí. Se cuidem, vamos pela sombra. E, bom, até mais.